Se não fosse o João Paulo, acho que o Santos teria caído antes, é a minha opinião. Ele aceita a redução de salário, permanece para a Série B e segue sendo crucificado e busca um outro, um possível substituto. Santo de casa não faz milagre, que diria minha mãe, Dona Catarina. Santo de casa não faz milagre, Ronaldo. E é o que nós estamos vendo agora, porque contra o Corinthians, eu vou lembrar aqui, contra o Corinthians, ele fez umas 12 defesas, mais ou menos.